Meus amores, eu vou ao mercado com a minha luz Até já Agora eu vou fazer conta Olha que flor de brilho Tem a brilha, tem a canilha Tem, tem, com todas as cores Eu adoro flor Vamos ver agora, compra fruta Pega uma, Lu Porque é aquela canção Não, é aquela que tem mosquitos Vou dar um sapi para você pegar Porque eu vou pegar o muro Meu amor, ela vai pegar o mesmo Uro, não, é aquela que vai pegar Que vai pegar, porque eu vou pegar o mesmo Estou vendo a minha vida Tem, eu vou pegar o mesmo E eu vou pegar o mesmo Eu vou pegar a canaça Vê o mesmo Com a canaça Vê o mesmo Não é shampoo, é sal. É, sal. Mãe, eu adoro sal. Que criança. Vamos porra no ar até de novo. Oi, minha vovó. Oi, estou vendo. Sal, você já colocou a vovô minha? Ah, eu só estou mostrando para você. Ah, é lindo. Esse é de menininha, né? Esse aqui de menininho, não é? Aham. Pronto, esse é gostoso, do jeito que você gosta, né? Vamos ver se a gente tiver ervador ou selu, para você? Papel, agora. Vamos ver daqui a ver. Ervador é esse aqui, meu vovô. É esse aqui. É esse aqui, mostra para mim. Será, mãe? Isso será. O lixo é de água doce para você. Vamos pegar sucrilhos? Você imagina. Sucrilho de bola? O que é? Sucrilho de bola, que Luísa gosta. O que é isso, Lu? Sucrilho. Dente o que você pediu. Ah, isso daqui é esse que estava precisando. Ah, isso daqui é esse que estava precisando. A sua é a rosa, Lu. A sua é a rosa, Lu. Precisa é essa. Ah? Precisa dessa que está na sua mão. Mostra para a mamãe. É essa mesmo. Mãe, está precisando. E agora, o que a gente está precisando? E a fralda? A fralda? Dime, não. Cadê? Ah, está aqui. Manda para mim. Agora que terminei as cocaixas, eu fui lá no caixa. Já estou bem, meu irmão. É hora de brincar. Olha a Luz, está falando com a mamãe. Calma, mamãe. Calma, meus amores. Calma, meus amores. Calma, meus amores, já está de noite. Eu vou para casa com as minhas coquinhas. Calma, meus amores.